Essa é uma diversão, ainda mais quando a pessoa tem sorte como a Rosemary, né? E encontra uma galera animada pra descer até o chão com ela. Dá uma olhadinha nesse vídeo que viralizou a mais de 20 milhões de acessos. De um minuto na hora, ele pára com a toque! A carreira, lembra da carreira que eu tô na cama? Ixi Maria! Olha isso! Ixi Maria! Nossa! Que isso? Isso aí dança muito, gente! Que que é isso? Que Anitta, que nada, Anitta! Amiga! Rosemary! Que negócio! Eu senti um dia um milhão lá, esse caminhão passa aqui, e eu vi... Oi! E eu vi tudo a coisa, não, hein? Então, eu vi um milhão lá, e eu venho ser vítimas com ele. Ela é ótima, Alessi Brandão, ela é rata! Tá bom, Rosemary! Prazer, viu? Rosemary, onde é que você tava ali naquela hora, amiga? Olha, foi como eu disse no vídeo, de uma em uma hora, aquela carreta passava na frente da minha casa, e eu escutava de lá de dentro, e eu ficava... Agitada! Agitadíssima, eu já sou agitada! Uma carreta passando de uma em uma hora na frente da minha casa. Ah, delícia! Aí eu falei, filha, a hora que passar de novo, a gente já escutava dois quarteirões longe de casa. A hora que passar, eu vou lá dançar com eles, e você vem com o celular gravar. Vamos se divertir! E aí, foi aí que aconteceu, começou a tocar a música lá de baixo, Lídia, já prepara que eu já vou sair com eles. Aí, e eles andam rápido, aí passou lá na frente de casa, abri o portão, e eu fiz aquela fala ainda de uma em uma hora, e essa carreta passava aqui na frente de casa, e eu venho ser fitness com eles, que eu tava na época fazendo regime. Ah, e aí você arrasou, né? Você tá super dançado em eles, que eu ia ser contratada, na verdade. Mas, olha, o que me ajudou foi que o Fofão, que tava dançando do meu lado, foi falando vai, perna pra trás, perna pra frente, vai, vira-te. Olha! O Fofão falou o quê? Vai, vai. Você percebeu, o Fofão toda hora tá olhando pra mim, ele vai, vaga, perna pra trás, perna pra frente, vai, vira-te. Vai, 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 vai fazer um passinho com você, que vai arrasar. Perna pra trás, perna pra frente, perna pra trás, perna pra frente, vai, vira-te. Gostei, era assim? Eu já quero as duas na carreta, passando na igreja da manhã. Carreta da Liana. Carreta da Liana. Agora, só pra entender. Você e a Liana da Arcisa. Como é que é essa história? Você tá na tua casa, você lá de Jaú, interior de São Paulo, né? Sim, Jaú. Aí, de uma em uma hora, passa uma carreta dessa? Não, eles estavam numa temporada lá na minha cidade. Eles ficaram três meses, eu acho. Mas qual que é a ideia? Fazer a propaganda? Não, a princípio não. Mas depois que esse vídeo viralizou, eu fui contratada. Rosemary, estão te pagando ou você tá indo pelo amor à dança? Eu tô me pagando, você me divertindo, eu amo dançar. Você tá ganhando dinheirinho com ele? Não, agora não. Não, agora não. Ah, só enquanto eles estavam lá na temporada. Rosemary, encosta um pouquinho na minha migueliette, encosta ali, só pra ver uma coisa. Rosemary. Rosemary. Vem aí, mostarda e ketchup. Você vai. Vocês vão. Cadê os memes? Encosta, cadê os memes? Fica para a gente tirar uma foto. Começa os memes a partir de agora, ó. Mas ó, só pra entender. Então, carreta furacão, passa. Eles dão tour pela cidade. E tem um ponto, né? Que era na frente da igreja matriz. E aí, eles dão tour pela cidade. Só que de uma em uma hora, no fechamento do tour, eles passavam na frente da minha casa. Entendi. Aí, eles davam uma graninha pra você ser animado. Não, a princípio não. Mas depois que o vídeo viralizou, porque o vídeo viralizou no dia seguinte. Uau, no dia seguinte? No dia seguinte, meu filho. Vocês postaram aonde? Eu postei no Facebook. E no dia seguinte, o meu filho, mãe, você virou meme. Eu falei, o que é isso? Ele falou, mãe, é um vídeo que viraliza, você virou meme. E eu não sabia que era meme. Você trabalha com o que, Rosemary? Eu sou, eu trabalho em casa. Eu sou dona de casa. Mas é o seguinte, eu quero saber, porque você veio aqui por causa deste vídeo. Vamos ver, olha só a animação. Gente do céu. Olha esse. Ah, tá escrito lá, é Big Train Superstar, né? E aí, o Big Train, que tá lá atrás, enche de criança, de mãe, de família, né? Ah, entendi. Aí você virou atração. Exato. Porque é assim. Ah, então, peraí. Eu vou pôr a música pra você dançar aqui. Mas pra ficar, pra ficar melhor, eles vieram fazer uma homenagem pra você. Para entrar, Big Train Superstar. É muito bom. E aí, a gente vai fazer uma homenagem pra você. Ah! E aí, a gente vai fazer uma homenagem pra você. E aí! Adoro, adoro. Sensacional. Peraí que eu quero aprender essa dancinha aí, peraí, vai. E se não vai ver também, vai. Atenção. Mulher, cuidado pra não cair, fazer uma arte. Epa, isso aí, amiga. Parabéns. Epa. Vai, Eliana. Vai, Eliana. Adoro. Eliana, Eliana. Oi, gente. Não, eu vou falar um negócio pra vocês. Não. Vou falar um negócio pra vocês. Esse negócio de rebolar, do jeito que o povo tá rebolando hoje em dia, acaba com a nossa costela aqui agora. Não, ela tem que fazer parte. Dói aqui, ó, dói aqui. Dói coluna, dói tudo. Dói tudo, minha filha. Meu Deus do céu. Mas é azul. Deixa eu ver aqui. Quem tá por trás da Chiquinha, como chama? Chiquinha. Quem tá por trás do Fofão, como chama? Matheus, será? Fofão. Quem tá por trás do Chaves? É o Chaves. Foi assim que ele... Eles não revelam. Gente, e sabe o que é mais difícil? A gente chama isso de cabeção, quando você trabalha com a cabeça. É tão difícil trabalhar com isso, faz um calor. E eles dançando por horas e horas. É um trabalho de extrema admiração. Porque é sua. Você não respira. E eles dançam por horas. Só que já fez cabeção, que eu já fiz estudando pão preto na rua. Sabe o quão difícil é segurar com o do soco e da respiração. Então, passava de palmas pra esses profissionais. Boa tarde. Rosimeire, você viralizou, não foi à tua, foi pela tua alegria. É isso que a gente quer passar no nosso programa, a alegria. Parabéns aqui o trabalho. Parabéns. Vai, galera, muito bacana. Faz quanto tempo que vocês não se encontram? Ah, faz. Desde quando eles ficaram a rua lá de Jaú. E faz quanto tempo isso? Faz um ano. Um ano? É, um ano já. Então, música de reencontro, por favor. Ah, Leleque. Muito bem, muito bem. Tá bom, chega de palhaçada. Podem entrar todos os participantes, por favor. Chegou a hora da gente descobrir quem é que vai levar o melhor aqui no famoso da internet deste domingo. Quem será? Vamos começar com a escolha do nosso júri e depois a plateia define o melhor vídeo de hoje, tá bom? Taís e Teixeira, qual o vídeo mais te encantou hoje aqui? Ah, primeiro eu quero parabenizar todo mundo. Eu sou da internet e sei que não é fácil viralizar, né? Todo mundo faz vídeo todo dia e vocês trouxeram aqui trabalhos interessantes demais. Mas hoje eu vou de... Tcharam. Não sei se eu vou de Dudu. Vai, Taís. Espera, eu tenho dúvida. Espera. Ei, vamos. Vai, Taís. Ah, então tá. Ah, eu sou apaixonada por criança, eu vou no Dudu. Vai, Dudu. A mãe de Tris, por favor. Pode chegar o passinho pra frente. Matheus, Ceará. Eu. Eu quero falar duas coisas, aproveitar a sua enorme audiência que sempre me ajuda. Muito bom. E colabora. Quero falar que eu estarei em cartaz toda sexta-feira em São Paulo no Teatro das Artes com um show novo que se chama Até que meu show te separe. É o show que mais vem destruindo relacionamento em todo o Brasil. Então é um show que vai estar no Teatro das Artes toda sexta-feira, 11h50 da noite, no Shopping Eldorado, aqui em São Paulo. A segunda coisa é que eu vou ter um programa de culinária com humor lá em Recife, na TV local de Recife, SBT local de Recife, chamado Sabor da Gente. Todas as manhãs, o pessoal de Recife estarei aí com vocês. Enrico, enrico. E, dizer logicamente, por ser pai de menina, muito me encantou o Jefferson e sua filha. Muito legal. É ele o vídeo? O vídeo vai ser o Jefferson. Jefferson. Enrico. Muito me identifiquei, quero ser assim com a minha filha, Ivi, com certeza. Muito bem, JB. Bom, antes de escolher aqui, eu quero também dar um recadinho. Só avisar que mês que vem vai ter minha música nova juntamente com a Mila do Tudo Ok. E, bom, vai ser super legal, vai ser mais um hit. E, bom, agora eu vou escolher... O Tudo Ok é... Cabelinho aqui, sobrancelha aqui. Cabelinho aqui, sobrancelha aqui. Brota lá no bairro, essa aqui. Brota bem. Alô, Vila. É hoje que ele paga pela plateia. Cabelinho ok, sobrancelha ok, maquiagem ok. A unha tá ok. Brota no bairro pro desespero do seu ex. Brota no bairro pro desespero do seu ex. Tá bom. E qual vídeo você escolhe aqui? Bom, é... O vídeo que eu vou escolher eu me identifiquei muito. E é o Pekalibre aqui com a Tuca, certo? Oba! Muito bom. Narcisa, quem você quer? Olha, os últimos serão exemplados. Oi? Exaltados. Isso. Eu vou escolher vocês que são maravilhosos. O ônibus que passa da alegria com a Eliana Júlia. Rosi Meire, obrigada demais pela participação. E agora a plateia. Vocês vão decidir quem vai ser o grande vencedor deste domingo. Se vocês curtiram a mãe de trigêmeos, vamos ver o vídeo. Hora de Dudu. Hora de Dudu. Hora de Dudu. Hora de Dudu. Dudu. Digitem um. Hora de Dudu. 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 Se vocês curtiram a pequena Alice com os estados e as bandeiras, vamos ver os vídeos. Lênia Alice, e qual é a capital da Paraíba? Do que só. Acertou. E qual é a capital de Pernambuco? Do que. E qual é a capital da Bahia? Da Lagoa. E qual é a capital do Rio Grande do Norte? Natal. Essa bandeira aqui é da onde? Pedrinha. Da onde? Pedrinha. Acertou. E essa daqui? Rebão. Acertou. Muito bem. E essa? O Cotugal. Digitem quatro. Se vocês gostaram da Rosi Meire e o Big Train Superstar, vamos ver o vídeo? Digitem cinco. Plateia. Vocês estão com o aparelhinho nas mãos? Deixa eu ver. Pode botar então. Os neném vai sozinho. Comprar tudo. Tu me ama? Muito? Então me dá um beijão. Agora me dá um abração. Agora fala bem alto, eu te amo. Eu te amo. Agora me dá um pedaço desse misto aí. Neném Alice, qual é a capital da Paraíba? Eu que sou. Acertou. E qual é a capital de Pernambuco? Eu sim. E qual é a capital da Bahia? Salvador. E qual é a capital do Rio Grande do Norte? Napalm. E qual é a capital de Alagoas? Bocinão. E qual é a capital do Piauí? Quem é isso? Acertou. Essa bandeira aqui é da onde? Regina. Da onde? Regina. Acertou. E essa daqui? São Paulo. Acertou. Muito bem. E essa? Portugal. Muito bem. E essa daqui? México. México? Parabéns. Brasil. Essa aqui, Alice? Brasil. A plateia decidiu. com 47% dos votos. Muito bem. Quem leva hoje a melhor? Os famosos da internet. Vamos ver. Será que é ali? Com 47%, Alice! Oi, meu amor, minha vida, minha vida. Coisa mais linda da que cia. Olha a carinha dela, gente. Oi, meu Deus. Parabéns, pai. Parabéns, mãe. Por essa belezinha. Deus abençoe, Alice. Parabéns, todas as crianças do nosso Brasil. Um beijo na sua família. Fica com Deus. Uma semana abençoada. E até também o que vem. Tchau, gente. Valeu! Fica com Deus. 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 Fica com Deus.